Salve pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Passando aqui para a gente gravar, falar dos últimos rolês que a gente deu e mais ou menos aí um pouco do feedback. Eu acabei de vir do Jardim Aracati ali, certo? Fui na quebrada do Aracati, levei lá para o meu pai umas coisinhas que ele estava precisando e passei depois no Parque Independência, certo? Então de lá para cá, do Aracati, a gente passa, acaba passando no Jardim Ângela, certo? Acaba passando no centro do Capão também. Ou seja, é meio aterrorizante, Rafa. Você vê que apesar de todos os avisos, né? A quebrada avisando, a mídia avisando de forma geral e você acaba tendo que ficar reforçando o tempo todo. Mas a verdade é uma só, tá ligado? Ó, a verdade é uma só. Que só os comércios estão fechados, entendeu? Eu não sei como está aí na sua quebrada, eu queria até que você colocasse aí embaixo aí, você que é inscrito do canal, coloca aí qual a sua quebrada e se está na mesma situação que a nossa aqui, no extremo da Zona Sul, tá ligado? Se está nessa mesma proporção. Porque realmente, mano, acho que 7%, 8% da população está usando máscara, tá ligado? É o que eu vi na rua, de cada 10 pessoas, uma usa máscara no máximo. Muita gente saindo com criança na rua, tá ligado? Idosos também. Enquanto a gente está fazendo de tudo para a minha mãe não sair de casa, a minha sogra, o meu pai, tá ligado? Então a gente tenta comprar as coisas, levar. A gente tenta ir na padaria para poderes não irem, né, mano? E quando chega lá também não cumprimenta, não entra dentro da casa deles. Eu acho que vocês também, a maioria está seguindo isso também. A gente vê na rua o contrário disso. Você vê as pessoas andando, os idosos andando. Então assim, de verdade mesmo, dentro das quebradas, o pessoal está só com as portas fechadas dos comércios. E mesmo assim, não são todos os comércios mais, rapa, que estão fechados. Alguns comércios já estão operando, né? É o comércio que não são essenciais. De várias quebradas, né? Nas 5 quebradas que eu passei hoje, e agora eu vou entrar dentro do Jardim Comercial, né, mano? Que eu estou dentro do Jangadeiro. Então ainda vou passar no Jardim Comercial ainda. E a probabilidade é também de ter já alguns comércios abertos. É claro que ainda tem, ainda bem que tem muita gente respeitando, né? Algumas pessoas ainda estão respeitando, estão operando aí no jeito que dá, né, mano? Quando vai entregar as coisas se protege, quando vai trampar se protege. Geralmente sai de carro ali e não tenta aglomerar muita gente. Mas, infelizmente, é uma coisa que eu estava vendo em vários outros textos, né, mano? Que o pessoal está escrevendo, gente de quebrada, gente de sarau e tudo. E a maioria dos líderes comunitários estão falando isso, que é uma tragédia anunciada. Tomara que nós tenhamos, tomara que a gente esteja errado, né, mano? Tomara que a gente esteja errado e que não chegue de fato essa pandemia brutal na quebrada. Porque se chegar, ela vai encontrar pessoas que não estão preparadas e não estão fazendo a quarentena de fato, mano. Então, assim, só queria fazer esse vídeo para registrar. Porque realmente, mano, é assustador você estar avisando. Tem muita gente avisando, fique em casa, fique em casa. E eu sei que é foda, tá ligado, rapa? Ficar em casa. Eu sei que é difícil também, que dentro das quebradas tem particularidades que não são igual, né, mano? O pessoal de classe média tem também, que é pedir um iFood, poder curtir uns canais de streaming, uns bagulho. E, de repente, da quebrada tem várias dificuldades. Até por morar mais gente junta, gente junta da mesma situação, né, mano? No mesmo barraco e pá. E também para as pessoas precisarem comprar mais coisas e não ter estoque, né, mano? Não ter estoque de alimentação, você tem que comprar um café, tem que comprar um pão. Ou seja, você viver mais no dia a dia. Mas que é assustador você ver o número de pessoas na rua. É, tanto que eu vim aqui para uma rua mais isolada para gravar, para trocar ideia com vocês, tá ligado? Porque nas outras ruas não dava nem para parar, mano, para trocar ideia. Muita gente passando e para poder eu tirar a máscara e tal, é assustador, tá ligado? Então, ó, o jogadeiro mandando um abraço aí. Vamos ampliar aqui, ó, para vocês, não dá para ampliar quando está gravando. Mas um grande abraço para vocês aí. E da quebrada que você tiver, mande um salve, tá bom? Mande um salve aí da quebrada que você está. Me diz como que está a sua quebrada nesse momento, se você está respeitando ou não. E se, de fato, a gente vai conseguir sair dessa, mano. Se vir essa vertente mesmo que o pessoal fala de final de maio para começo de abril, para começo de maio, aí a quebrada vai pagar um preço alto, mano. Porque realmente a maioria das pessoas saíram para a rua, beleza? Infelizmente. Deixe seu comentário aí, seu like, tá bom? E compartilhe o vídeo aí se você gostou. Tamo junto, Rapa. Força para nós.